O conselheiro tutelar que atendeu o caso disse que os meninos eram enganados pelo homem que se dizia empresário do mundo do futebol. Um barracão na Vila Nova sem alimento algum e as condições da casa totalmente insalubre. E ao chegar ao local foi constatado isso, cinco menores e cinco adultos que estavam nesse recinto mantido por um suposto empresário do ramo de futebol com a promessa de enganjar na carreira. Ao todo, dez homens de vários estados do Brasil e até de fora do país foram encontrados na casa que servia como abrigo. Recibos encontrados pelos conselheiros confirmaram que as famílias das vítimas mandavam dinheiro para ajudar nas despesas. Alguns fizeram depósito, outros mandaram dinheiro pela própria adolescente, inclusive eles têm recibo sem data desse comprovante de pagamento. Esse nigeriano contou que vinha da Itália quando recebeu a proposta de jogar em um grande time aqui no Brasil. No que eu cheguei aqui ele falou, ah, você tem que pagar transferência e só. Eu paguei minha transferência, só que ele não fez minha transferência, falou que eu iria jogar pela segunda divisão aqui em Goiânia. Qual clube? Ele, Monte Cristo, tudo bem. Aí depois já mudou, falou que era o Santa Helena. Aí mudou de novo, falou que eu ia para Rondônia. Aí de Rondônia para Brasília, de Brasília eu voltei. E aí ficou enrolando, enrolando, levou para Tocantins e aí voltamos de novo. Apesar das fotos que mostram a situação que os jogadores vinham vivendo, o suspeito disse que não tinha nada de errado com o lugar que eles estavam morando. Nós estamos de férias lá, não tem nada a ver. Nós estamos parados, só vai voltar dia 10, entendeu? Mas aí essas promessas então dos meninos todas serão cumpridas? Todas elas. Eles comem no escritório lá. Eu botei uma compra lá para eles comprarem lá. E também nós estamos de férias. Eles quiseram ficar, eu falei para eles, quem quiser ficar vai ter que custear com as suas despesas, entendeu? Então lá não tem nada de errado? Não. Eu estou tranquilo em relação a isso. Dos 10 homens encontrados na casa, que fica no setor Leste e Vila Nova, aqui em Goiânia, 5 são menores. 4 chegaram à capital na madrugada desse domingo. Eles vieram do interior do Maranhão. Todas as famílias já foram avisadas sobre a situação das vítimas. Apenas um jovem, que veio da Paraíba, vai precisar da ajuda do Conselho Tutelar para voltar para casa, pois a família não tem condição de vir buscá-lo. Já o homem, suspeito de enganar os jovens, que sonhavam em se tornar jogadores de futebol, prestou esclarecimentos na delegacia e foi liberado.